Música Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui para falar de Fortnite e do Pack 3 de Twitch Prime. Como vocês sabem, a cada season a Twitch alisa então a Fortnite e lança uma skin exclusiva e com uma mochila, uma backlight e também um glider, assim como uma dança. E ultimamente, nos últimos dias, têm surgido então algumas informações, rumores de algumas pessoas, nomeadamente este gajo do Instagram, que tem uma conta muito viável para leaks. Portanto, se ainda não o seguem, façam favor de seguir para saberem então em primeira mão as cenas. Mas, vamos falar então de Archetype, que é a skin, que irá custar então 1500 V-Bugs e será considerada Epic. O Backlink Paradigma, que é a mochila, que tem assim uma cama muito comum às últimas duas, dois packs de skins da Twitch Prime e também será Epic. E depois temos o Servo, que será então o glider por 1500 V-Bugs e também será mais uma peça para a tua lista de skins e de cenas de Fortnite considerada então épica. Depois, existe esta dança, que esta dança também poderá estar relacionada então com o Pack 3 de Twitch Prime e temos aqui então as imagens desta dança. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E pessoal, não sei se será verdade ou não, mas se vocês também notarem no personagem, ele poderia ser o personagem mistério do jogo. Aquele personagem, como aconteceu com o visitante, que nós estamos a desbloquear com as semanas, porque ele tem a capinha e tem a espécie de câmaras na cara. E o que é que acontece? Vocês sabem que existem muitas câmaras espalhadas pelo mapa, nesta nova season, e que alguém estará, então, a seguir os movimentos dos acontecimentos à superfície. E ele tem três câmaras ali que também remete para uma visão noturna, tipo o Intercel, se calhar, não sei. Portanto, eu quero saber nos comentários o que é que vocês acham, então, do Archetype 7 para Fortnite, que poderá ser, então, exclusivo para a Twitch Prime, considerando, assim, o Pack 3 para os Primes da Twitch. Eu sou o NetWeb. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Dá a tua opinião nos comentários. Subscreve o canal e deixa o like para ver o feedback. NetWeb is off.